O PENS, que foi um grande parceiro do nosso saudoso Horácio Brau, vai ser lá em Pomerode, a partir das sete e meia da noite no Clube Pomerode, ali na Rua dos Atiradores. Trata-se de um registro fotográfico das manifestações culturais germânicas ao longo das quatro décadas. A entrada é gratuita. Eu estou aqui em mãos com o exemplar do Jornal do Médio Vale, edição desta terça-feira, edição de número 1298. Na capa está trazendo Lúcia, eleita presidente do PSD. Você já viu uma matéria feita para o Evandro Luz, ex-vereadora Lúcia Gordes, assumiu na noite de ontem a executiva do mais novo partido de handball, que é o PSD. A apreensão de craque, operação de fim de semana das polícias de Indael e Apiuna, resultou na prisão de quatro suspeitos por tráfico de craque. Outro destaque de capa do Jornal do Médio Vale, no alto do pódio, Mediza é campeã, antecipada da 22ª Olimpíada entre empresas de Timó. O encerramento acontece no dia 2 de julho, agora no sábado. Tem ainda na capa, arte folclórica, encontro de grupos folclóricos realizado em Indael, resgatou as tradições de diversas etnias. E na contracapa do Jornal do Médio Vale, cidade dos brinquedos, encanta famílias Timó. São alguns dos destaques do Jornal do Médio Vale, edição de número 1298, desta terça-feira. Gente, estou indo embora, forte abraço aos internautas, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã a partir das quatro da tarde com mais uma edição do Jornal da JMV TV, aqui pela JNV Notícias, aqui pela JMV TV. Forte abraço, internautas, até amanhã, nesse mesmo horário.